O site do misturador de criptomoedas sancionado Tornado Cash ficou offline, supostamente após conversas na comunidade sobre a inclusão de sua camada de governança como signatária das carteiras multiassinatura de seu tesouro, que movimentam cerca de 21 milhões de dólares. A causa da Organização Autônoma Decentralizada, DAO, ainda não foi determinada, mas seguiu certas ações realizadas por autoridades e entidades privadas depois que os Estados Unidos atingiram o Tornado Cash com sanções devido a alegações de ajudar hackers, incluindo a Coreia do Norte, com lavagem de dinheiro. Os preços do petróleo caíram para mínimos de seis meses na segunda-feira, depois que o principal importador, China, divulgou dados de julho que ficaram aquém das expectativas, enquanto seu banco central reduziu as principais taxas de empréstimo para aumentar a demanda em sua economia. Pesada por repetidos bloqueios de covid que atingiram vendas no varejo, produção industrial e imobiliária, os futuros de petróleo bruto do West Texas Intermediate, WTI, caíram 2,9% para US$ 89,41 por barril, tendo atingido seu nível mais baixo desde janeiro, de US$ 86,86, enquanto os futuros de petróleo Brent caíram 3,1% para US$ 95,10 por barril, após registrarem uma baixa de US$ 92,80. As preocupações com uma recessão na economia dos Estados Unidos diminuíram na terça-feira, quando o Walmart Incorporated e a Home Depot viram fortes gastos do consumidor em seus respectivos segundos trimestres. Apesar do aumento dos preços de alimentos e combustíveis continuarem a manter seus clientes cautelosos em tirar dinheiro de seus bolsos. O lucro líquido do Walmart no trimestre subiu para US$ 5,15 bilhões, ou US$ 1,88 por ação, e sua receita geral aumentou 8,4% para US$ 152,86 bilhões, enquanto o lucro da Home Depot subiu para US$ 5,17 bilhões, ou US$ 5,05 por ação. E as vendas trimestrais subiram para seu nível mais alto de 6,5% desde 2021. A inflação do Reino Unido subiu para uma nova alta de 40 anos em julho, empurrando os rendimentos do Guild de dois anos para seu maior nível desde novembro de 2008, de 2,41% na quarta-feira, uma vez que os custos mais altos de alimentos e combustíveis mantiveram o aperto no país sobre as famílias. O Índice de Preços ao Consumidor, IPC, britânico aumentou 10,1% no mês anterior, seu maior nível desde fevereiro de 1982, e superior à taxa anual de 9,4% alcançada em junho. Enquanto o núcleo do IPC, que exclui energia e alimentos, subiu de 5,8% em junho para 6,2% no mesmo período. As moedas asiáticas estavam principalmente no vermelho na quinta-feira, com os investidores tentando entender os vagos sinais do Federal Reserve sobre seus planos de aumento das taxas, enquanto o yuan chinês caiu devido às crescentes preocupações com uma desaceleração no setor imobiliário do país. O yuan perdeu 0,2% para 6,79% e corria o risco de uma baixa de três meses, já que os participantes do mercado ficaram preocupados com uma recessão na segunda maior economia do mundo. Enquanto atas da reunião de julho do Fed mostravam a rúpia indiana em queda de 0,3%, o yuan sul-coreano perdendo 0,5% e o yuan japonês sendo negociado a 135 dólares e 31 cents.